Duas ativistas ligadas a um grupo de defesa dos direitos dos animais interromperam uma missa celebrada pelo Papa Francisco nesta quinta-feira na Basílica de São Paulo Extramuros, em Roma. Integrantes da Organização Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, as manifestantes vestiam camisas e seguravam cartazes pedindo o fim das bênçãos às corridas, como são chamadas as touradas na Espanha. As duas mulheres foram rapidamente retiradas da Basílica pelos seguranças. Membros da PETA já haviam se reunido perto do Vaticano em julho de 2023 para pedir que o Papa denunciasse as touradas. Francisco deu prosseguimento à missa após o protesto.